Eu já conheci o meu nome, eles já sabem o que sou O objetivo vai fazer money, eu ponho a alma nos meus sonhos E se afogamos e mudeiam do real, só recebo love E não me importa o que tu dizes, faço o meu cachê no rosto Eu já conheci o meu nome, eles já sabem o que sou O objetivo vai fazer money, eu ponho a alma nos meus sonhos E se afogamos e mudeiam do real, só recebo love E não me importa o que tu dizes, faço o meu cachê no rosto Não me importa o que tu dizes, faço money em tempo de crise Com meus niggas tamo rolling, só passei e nem me viste Mato todos, sou confide, minha cara é o confide Todos os dias eu ando fresco, me pergunto, ouvir na BB Cara feia pra quem? Burreira quer meter? Tô no topo dessa city, tem se veja, modrete Eu não entendo, não falas sobre mim, meu bro É tanto money que a conta de utiliza cheia, bro Eu tive que parar e continuar, e olhei quando não ia apoiar Fazemos por nós e quando eles vão ficar o olhar Ponho arma nas palavras pra fogar as minhas magas São palavras, são palavras, sentimentos a que vão Mente o money, leva a love, isso aqui é uma ficção Nada que é com palavras, pode parecer em vão Miro o finger pros antigos que diziam, não é assim não Com os de onde eu tô melhor, nosso love não vem da mão Eles já conhecem o meu nome, eles já sabem o que sou O objetivo é fazer money, eu ponho o alma nos meus sons Que se eu for, não te mudeiam do real, só recebo love E não me importa o que tu dizes, faço o meu cachê no off Eles já conhecem o meu nome, eles já sabem o que sou O objetivo é fazer money, eu ponho o alma nos meus sons Que se eu for, não te mudeiam do real, só recebo love E não me importa o que tu dizes, faço o meu cachê no off Money é meu foco todos os dias Para encher meu bolso de alegria Sorriso na face dos meus ninhos Vivo tomar caga se não das pilha I Jaguar na money Friday a Friday I re-realize my dream Wake the night First you have life